Boas pessoal, abriam-me a mais uma vez e me digam, vou lá com o Brasil, estou aqui a fazer um vídeo de Minecraft pessoal, ok? Estou aqui a fazer um vídeo de Minecraft com vocês em live, ok? E eu quero que vocês vejam todos esta live, ok? É para vocês todos, e é isso pessoal, ok? Uma pessoa já a ver, quero que me vejam mais, 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 quero que me vejam muito mais, ok? É isso, vamos continuar a fazer, quero que deixem nos comentários, ok? Estão bem, por isso, é isso, o Minecraft está aqui a entrar, ok? E eu já vou dar aqui um corte e já venho, pessoal, já estou aqui, ok? Isto já está a entrar, está bem? Vamos lá ver, esta live vai ser pequena, ok pessoal? Muito pequena, ok? Quero que vocês subscrevam-se no canal Martimatrix, deixem o seu dislike, dislike no canal Rafa Rafinha, E subscrevam-se aqui no canal, deixem o seu like, o seu comentário, e no Martimatrix também, pessoal, ok? Eu acho que a live está a ficar fixe, digam aí nos comentários, ok? Mas eu acho que sim, isso tudo, mas se não me tiverem a gostar, digam, ok? Por isso, eu estou aqui a ver, não tenho nenhum comentário, é, que triste, é desafio. Mande aí comentários que eu tomo esse site e respondo outra vez, saiu o que não estava a ver, pessoal. Eu estou aqui no meu, eu, coisa secreta, eu acho que abri as escadas, pessoal, eu tenho, eu tenho pandas dentro de casa, ok? Pessoal, a live vai ser de 5 minutos, ok? Eu disse que ia ser muito pequena, ok, pessoal? E desculpa, já peço desculpa disso, ok? Isto não desce, pessoal. Ok, obrigado. Pessoal, ninguém me está a ver, ok? Deixaram de me ver. Pessoal, já estou em 2 minutos, em live, ok? Câmara? Vocês já me estão a ver, pessoal, ok? Mas eu vou tirar a câmera, vai. Pessoal, top recorde, é, o programa que eu uso, ok? Bloco Invisível, eu vou-lhe mostrar qual é o comando do Bloco Invisível, pessoal. O comando do Bloco Invisível é... Barra... Giv... Espaço... Arroba... S... Espaço... Barre L... Barre... Pessoal, vocês já devem estar a ver aquilo, pois é SD. E já está... Ganhamos, ok, pessoal? Ok... A live já está a terminar, ok? Só começou agora, mas já vai terminar, ok? Espero que vocês gostem disso tudo, e se vocês ainda gostarem, eu trago mais para vocês, ok? Olhem o labirinto que eu fiz, pessoal. Cuidado... Vou-lhe... Então, o Moff... Mochinha! Pessoal, ele nunca mais vai sair daí. Oh Paola... Não pode ser muito esperta... Eu fui um desperto pessoal, fui mais desperto que eu 4 minutos pessoal que quero live Esta live não vai ser muito grande Olha que cai neve pessoal, cai neve Neve, 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 cai neve, cai neve, cai neve Eu só quero neve A live vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E agora